Vamos falar de inflação, uma pesquisa mostra alta de mais de 17% no preço da cesta básica em Porto Velho. E o vilão, acredite, é o delicioso café. O levantamento realizado pelos acadêmicos do curso de Economia da Universidade Federal de Rondônia, a UNI, é diferente das tradicionais pesquisas que acontecem no restante do país, como, por exemplo, enquanto aqui no estado é dado um destaque para o preço da farinha de mandioca, no sudeste, esse item é substituído pela batata, mas para isso tem uma explicação. A ideia com essa alteração é adaptar a pesquisa ao que realmente é consumido por aquela população e refletir com maior fidelidade alterações no preço que impactam não só no consumo, mas na despesa das famílias de determinada região. Segundo a pesquisa, um queridinho dos brasileiros, o arroz, teve uma queda no preço de 19,84%. Já aquele amigo que acompanha você diariamente está virando um certo inimigo, o café, que nos últimos meses sofreu um reajuste de 81,3%. Além dele, o tomate teve um aumento de 49,73%, açúcar 41,95% e a banana 17,30%. E o item que menos sofreu o aumento foi a manteiga. Em valores, a cesta básica em janeiro de 2021 custava R$ 456,77 e agora passou para mais de R$ 530, um aumento de 17,73%, uma diferença de mais de R$ 180,00 da cesta considerada a mais cara do país, R$ 713,00 que fica em São Paulo. O economista dá dicas de como driblar esses aumentos. É de se preocupar, porque o salário mínimo teve um aumento de 10%, aproximadamente. Então a conta não fecha exatamente. É procurar comprar o alimento que te satisfaça, que esteja na estação, que esteja com preço mais baixo, a fim de conseguir equilibrar a economia com uma boa saúde, com alimentação saudável.